Olá, eu sou o Carlos e eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o Resinando com Amor. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Resinando com Amor pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao Resinando com Amor me ajudou a descobrir o segredo por trava das peças de resina que vendem todos os dias. E você vai ficar surpreso com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer o método mais rápido pra chegar aos 5 mil por mês. Com artesanato de resina, que já foi aplicado por mais de 3 mil artesãos. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. Isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia como trabalhar com resina. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é a sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja descobrir o segredo por trava das peças de resina, que vendem todos os dias. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim, foi o Resinando com Amor. O Resinando com Amor não é vendido no mercado livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um ebook com o meu guia do Resinando com Amor. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Vou deixar o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Resinando com Amor. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Resinando com Amor. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.